Olá, aqui é o Victor Palandre, continuando o nosso dicionário, estamos na letra N e temos agora nicho. Nicho é uma palavra que está sempre em jogo quando a gente está falando de copywriting, que é o segmento, o mercado em que você está atuando. Então qual é o seu nicho? Ah, meu nicho é de saúde, meu nicho é de relacionamento, meu nicho é de ganhar dinheiro na internet, meu nicho é de economia, de finanças, de investimentos. E dentro do nicho a gente tem o conceito de micronicho, que é o nicho dentro do nicho. Então meu micronicho é criptomoedas, meu micronicho é estética capilar, dentro de estética. Meu micronicho é estética bucal, odontológica, então micronichos. E a gente tem uma tendência hoje a cada vez mais entrar nos micronichos, porque a gente vive um mundo bastante que valoriza e que busca essa segmentação. A gente tem hoje produto de tudo para tudo, temos produto tênis vegano, temos joias para todos os tipos e gostos, camisetas com todos os tipos de algodão possíveis. Então entende como a gente vê cada vez mais algodão peruano, algodão XYZ, então cada vez mais a gente vai buscando essa segmentação. E a copy é a mesma forma, você precisa ter copies que se encaixem para cada nicho e também desenvolvê-las para os determinados micronichos que eles estão. Porque quanto mais a sua copy é certeira, ela é menos genérica e mais específica, maiores tendem a ser os resultados. Então falar, por exemplo, de emagrecimento hoje é arriscado, porque uma copy para emagrecimento pode ser muito abrangente. Agora, se você pegar um micronicho ali dentro de emagrecimento, se você focar, por exemplo, em um tipo de dieta, a sua copy vai ser muito mais segmentada, muito mais específica para algum tipo de dieta específica. Assim você vai ser mais persuasivo. Logo, é importante cada vez mais entender essa questão de nicho e micronicho para que a sua copy seja mais poderosa. Para que a sua copy fale exatamente com o público que você quer. E o público se sinta abraçado por você falar aquilo que eles querem ouvir. É aí que mais vendas acontecem. Beleza? Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.